Não, eu quero que você cante uma música para a minha esposa Quero ver agora Essa aí É um fenômeno para matar a pau Deixa ficar Beleza É um fenômeno para matar a pau E a paz É um fenômeno para matar a pau Neste mais do amor O meu corpo E a minha vida 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 Vai registrando É Amém. Seguirmos juntos a esta estrada, que é continuar, depois do amor, no amanhecer.